Tudo bem com vocês? Então, resolvi fazer esse vídeo, né? Estava aqui em casa pensando e resolvi fazer esse vídeo pra você que tá pensando em desistir ou até você que ainda não começou e tá pensando em desistir de começar que tá pensando em abrir o seu negócio, tá pensando em fazer algo novo na sua vida e tá com medo do que as pessoas vão pensar de você ou tá com vergonha do que as pessoas vão pensar tá com medo de tentar e fracassar e contar um pouquinho da minha história pra vocês e dizer que você nunca vai perder você sempre vai ganhar ou então aprender com seus erros e não vai praticar mais daqueles erros Então, pessoal, desde quando eu me conheço por gente eu não conhecia meu pai eu sempre fiquei morando, morei um tempo com minha avó depois morei um tempo com minha mãe aí ficava sempre assim, morava com a tia, morava com a avó, morava com a mãe até que um dia minha tia me pegou pra criar e eu fiquei morando com essa minha tia ela cuidava de mim com muito amor, com muito carinho como se fosse um filho mesmo, né? apesar de a gente não se sentir ela cuidava de mim de uma maneira que como se eu fosse melhor do que um filho passou um tempo, essa tia minha faleceu aí eu voltei pra aquela rotina de novo, de ficar um tempo com o pai, um tempo com a mãe, um tempo com a vó e fiquei assim, até que, enfim com o pai não, né? que eu não conhecia meu pai até que depois de um tempo eu conheci meu pai e eu idolatrava, eu queria conhecer meu pai que eu achava que ia salvar, que ia me livrar de tudo e foi totalmente diferente do que eu pensava aí eu tava morando com minha avó, né? por parte de pai e quando eu fiz 18 anos meu pai me deu uma surra uma surra de facão foi nem com a painha do facão, não foi com o facão mesmo aquilo me deixou assim, tão revoltado porque eu, poxa não tinha motivo pra aquilo ele não tinha me criado e nem ficava comigo não tinha motivo pra ele ter feito aquilo aí eu peguei minhas coisas saí da casa da minha avó eu morava com minha avó, né? e vim pra Grande Vitória de morar em Guila Velha quando eu cheguei aqui, pessoal eu cheguei a dividir uma kitnet com mais cinco amigos cara a gente passava um perrengue danado às vezes chegava o dia de pagar o aluguel e a gente não tinha o dinheiro pra pagar o aluguel era uma situação, assim, bem complicada e pra fazer compra, então nosso Deus juntava todo mundo pra tentar suprir as coisas de dentro de casa e tal e era foi um momento muito difícil da minha vida mas foi um momento de muita alegria de muita felicidade de muito companheirismo com os meus amigos e eu vim com esse pensamento quando eu vim pra pra capital, né? pra Grande Vitória pra morar aqui em Guila Velha eu vim, não eu vou pra lá eu vou vencer na vida eu vou constituir minha família e eu vou mostrar que eu não sou um qualquer eu vou mostrar não só pras pessoas mas pra mim mesmo que eu vou conseguir vencer que eu vou eu vou lutar e vou conseguir e o tempo foi passando e tudo aquilo que eu imaginava em minha mente tudo aquilo que eu pensava tudo aquilo que que eu orava eu vejo que vem se cumprindo hoje tudo aquilo que eu buscava que eu orava que às vezes a gente chora ali e só você e Deus sabe o que você tá passando só você e Deus sabe das suas lutas tem coisas que você não conta pra ninguém e muitas vezes eu no canto ali eu chorava poxa pai eu e Deus né eu não não precisava estar aqui meu pai a família do meu pai ele tem tem uma certa condição financeira eu não precisava estar passando por tudo isso e tal mas mas já que eu tô passando me ajuda aí vou fazer minha parte aqui e comecei a agradecer a Deus obrigado Senhor por esses momentos que eu passei obrigado Senhor porque eu tô sofrendo agora e tenho certeza que lá na frente eu vou dar valor a tudo que eu conquistar eu tenho certeza que lá na frente eu vou dar valor a a tudo que eu tiver e comecei a agradecer a Deus por aquilo que eu não tinha comecei a agradecer a Deus por tudo e o tempo foi passando pessoal e e tudo aquilo que eu queria que eu falava pro Senhor que é que eu queria constituir minha família que os meus filhos é não iam passar pelo que eu passei não que eu vou super proteger os meus filhos que isso é totalmente errado mas eu pensava dessa forma né e graças a Deus hoje eu sou casado é uma esposa abençoada e maravilhosa é eu consegui conquistar minha casa própria tenho meu carro tenho meu negócio que vocês conhecem aí do canal né e isso pessoal é fruto de você não desistir é fruto de você olhar pra dentro de você mesmo e não se importar com o que os outros estão pensando de você não se importar com o que os outros vão pensar de você não ter vergonha de trabalhar em seja qual função for não ter vergonha disso não ter vergonha de começar que muitas vezes a gente tem vergonha de começar eu todo dia hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho e por por tudo que eu já tenho porque tudo é nosso é só questão de tomar posse eu oro eu paro ali no as vezes quando eu estou sozinho ou quando eu estou lá no no mercado mesmo eu falo Deus Senhor obrigado por obrigado pelo meu supermercado obrigado por por essa casa maravilhosa espaçosa que eu tenho obrigado mas Pedro você não tem um supermercado você ainda não tem essa casa eu não tenho mas eu sei que um dia eu vou ter eu não tenho mas eu já estou agradecendo pelo que ainda eu vou ter o segredo está nisso é você tomar posse do que você ainda não tem é você agradecer pelo que você ainda não tem então pessoal porque eu estou compartilhando essa experiência para vocês com vocês porque eu tenho visto fruto disso fruto de que Pedro de gratidão de você agradecer pelo que você ainda não tem comece a agradecer obrigado pensa aí nesse projeto que você tem agora e comece a agradecer por esse projeto pensa aí no que você quer alcançar e comece a agradecer por isso não tenha medo de dar errado antes de eu montar esse mercadinho que eu tenho agora que é meu eu já tentei montar um mercadinho com minha mãe aí não deu certo montei um com meu pai também não deu certo agora eu montei um que é meu já errei duas vezes e estou na terceira vez agora tentando mas não vou desistir porque eu sei que um dia eu vou ter um supermercado e eu vou postar vou postar no canal vou mostrar para vocês porque o intuito de ter criado esse canal é para dar dicas e para mostrar que nós podemos vencer que nós podemos conseguir que as mesmas pessoas que a gente vê história que saiu do nada e conseguiram vencer você também tem isso dentro de você você também tem esse potencial dentro de você então se você não desistir você vai conseguir é melhor você tentar agora e errar do que você chegar lá na frente e estar arrependido de não ter tentado poxa se eu tivesse tentado poderia ter sido diferente então não desista de tentar não deixe que a opinião das pessoas vão interferir na sua vida porque essas mesmas pessoas que vão passar por você vão rir do seu pequeno comércio da sua pequena mercearia são as mesmas pessoas quando você estiver lá na frente com o seu comércio grande vão te dar tapinha nas costas e falar eu sabia que você ia vencer você era um guerreiro você era um vencedor você era um trabalhador porque é isso que acontece então não desista por você por as pessoas que te acompanham porque você é exemplo para pessoas que você até nem conhece até que você nem sabe tem pessoas que se esperem em você então não só faça isso por você como pelas outras pessoas também mas faça mais por você do que pelos outros esse é o recado que eu tenho que dar para vocês pessoal e espero que gostem que sigam aí acompanhando o canal e vamos trocando aí experiências compartilhando e creio que se você tentar não sei se você conseguir na primeira na segunda na terceira vez mas se você não desistir e você tiver essa ideia na sua mente você vai conseguir valeu? abração abração Amém.